Fala Amigo Bom dia meus amigos, um bom começo de tarde para todos vocês em o nome do Senhor. Está no ar o programa Fala Amigo, dessa terça-feira abençoada pelo nosso precioso Deus. Estamos aqui para trazer a palavra de Deus revelada ao seu coração e fazer com que você ouça essa palavra que o Espírito Santo vai trazer e levante o seu ânimo, sabendo que Ele tem vitória para você e para toda a sua família. Você já sabe que pode entrar em contato conosco para deixar o seu pedido de oração, para deixar também a sua pergunta. Nós temos uma grande alegria em poder orar por você e por toda a sua casa. O desejo do nosso coração é ver a obra de Deus sendo perfeita, sendo realizada. Aí dentro do seu lar, que salvação venha acontecer, curas, milagres, prosperidade, de portas de bênçãos aí sendo abertas em o nome do Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. E por isso nós estamos aqui, não no nosso próprio nome, mas estamos em o nome do Senhor Jesus de Nazaré, para trazer essa palavra de libertação, orar por você e ver a sua vida sendo transformada pelo poder de Deus, pelo poder do Evangelho, que é boa notícia, o Evangelho é a boas novas, daquilo que Jesus veio anunciar para nós, anunciar que nós podemos todas as coisas, porque Ele tem nos fortalecido, que não existem possíveis para aquele que crê na palavra de Deus e a pratica. Então essa boa nova está sendo anunciada ao seu coração e nós queremos agora unir a nossa fé com a sua fé. Ligue para nós aqui no Rio de Janeiro, 0 prestadora 21 21 41 35 10, 0 prestadora 21 21 41 35 10, ou 0 prestadora 11 3181 90 22. 0 prestadora 11 3181 90 22. Ligue para fazer o seu pedido, a sua pergunta, e também contar o seu testemunho, aquilo que Deus fez e realizou na sua vida e também nos seus familiares. Você ainda sabe que pode fazer o seu pedido de oração também através do Telegram. Anote aí o contato do Telegram do programa Fala Amigo, que é o 21 Rio de Janeiro 9 90 63 64 31, 21 9 90 63 64 31. Você também pode deixar o seu pedido de oração através do Facebook, do Missionário R. R. Soares, através também do YouTube, através do Periscope, através do Telegram, ou seja, várias mídias sociais, onde você pode enviar o seu pedido, ele vai chegar até nós, e nós estaremos orando por você sim, colocando a sua causa diante de Deus. Qual é o problema que você está passando? Qual dificuldade que você está enfrentando? Queremos te ajudar. E qual é a melhor maneira de ajudar se não orar por você? Orar por sua família? Clamar aos céus, porque nós sabemos que nós temos um Deus que ouve a nossa oração, e clamar aos céus em prol da sua vida, em prol dos seus familiares, e ver o resultado de Deus. Assim como todos os dias, você vê pessoas testemunhando que oraram junto conosco, aí na mesma fé, e Deus abriu portas, e Deus curou, e Deus libertou, não será diferente na sua vida também, meu irmão. Ouse a crer, ouse no nome do Senhor Jesus, a ter essa fé no teu coração, ligue para nós, e eu tenho certeza que a bênção de Deus, ela vai chegar para a sua vida. Anote aí então, o nosso contato, Rio de Janeiro, 0prestadora 21, 2141-3510, 2141-3510, ou 0prestadora 11, 3181-9022, 3181-9022. Nós vamos entrar na palavra de Deus agora, nós vamos continuar estudando, o que nós começamos ontem falando, quem dera nós tivéssemos mais tempo para pregar a palavra de Deus. Estava comentando até antes de começar o programa, eu gosto muito de dar estudo da palavra, e o estudo leva um pouquinho de tempo, mas nós vamos tentar resumir aqui, para a gente então, receber tudo aquilo que o Espírito Santo quer nos orientar, nesse dia de hoje. Ontem nós estávamos falando, de Atos capítulo 27, do versículo 9 em diante, quando a Bíblia nos ensina, que Paulo, o homem de Deus, foi preso, por simplesmente pregar o Evangelho, levar cura e libertação, aquelas pessoas que estavam cativas, ali na mão do maligno, e ele então foi preso, e ele pediu para que ele fosse apresentado então a César, e colocaram ele no navio, eram 267 ali pessoas, dentro daquele navio, entre tripulação, prisioneiros, e estavam indo então, ali para a Itália, quando se levantou, um vento forte, Paulo advertiu eles, Paulo falou assim, olha, vejo que a nossa viagem, ela vai ser um pouco tumultuada, não era, era bom que nós nem partíssemos, mas a Bíblia fala, que o centurião, ele acreditava mais na palavra, do piloto do navio, do que propriamente, na palavra que Paulo estava falando, né, algo errado, que o centurião fez, porque Paulo era um homem de Deus, Paulo era um homem, que era guiado, pelo Espírito Santo, se ele havia dado, essa palavra, poderia o centurião, ter acreditado, que Deus estava querendo, livrar ele, de algum problema, mas, ele acreditou mais, na palavra ali, do piloto do barco, poderia dizer, né, humanamente falando, mas o piloto é experiente, mas o piloto conhece, até o jeito do vento soprar, se sopra do oriente, do ocidente, ele conhece as ondas do mar, é um homem experiente, meu irmão, não existe ninguém mais experiente, do que o próprio Deus, e quando Deus, ele fala, meu irmão, agarre nessa palavra, porque ele tem a palavra de vida, ele conhece a nossa vida à frente, ele sabe o que está para acontecer, ele sabe todo o nosso caminhar, então, eles não acreditaram, o que aconteceu, foram navegando, o mar se levantou, a tempestade estava tão intensa, que a Bíblia diz, que eles não conseguiam nem ver, as estrelas do céu, que a tempestade se levantou, de uma maneira forte, o navio que eles estavam, era arremessado, de uma parte para outra, mas Paulo, era um homem de Deus, e aqui no versículo, de número, de número 21, a Bíblia diz assim, olha, no versículo de número 20, no finzinho, falou que fugiu, toda a esperança humana, né, deles ali, de serem salvos, por causa da tempestade do vento, no versículo 21, diz assim, havendo já muito, que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé, no meio deles, disse, fora na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim, e não partido de Creta, e assim, evitariam este incômodo, e esta perdição, você vê aqui, que Paulo, estava como prisioneiro, no meio, daquela situação, tumultuada, eu imagino, as pessoas ali, desesperadas, correndo, para se agarrar, agachando ali, com medo, se segurando, no que podia, e o que que Paulo fez? Paulo era um servo, de Deus, Paulo era um homem, que acreditava, na palavra, que Deus revelava, ao coração dele, ele não se desesperou, muitos, talvez de nós, nos desesperaríamos, com essa situação, também, não deveria, deveríamos ter, o exemplo de Paulo, para a nossa vida, um homem, que confiava, plenamente no Senhor, arremessado, de uma parte, para outra, que Paulo fez, se colocou em pé, é assim, que o homem, a mulher de Deus, deve estar, em pé, firmados na rocha, firmados na palavra, e ele então, disse a palavra de Deus, com ousadia, com intrepidez, ele disse, era razoável, que vocês tivessem, ouvido, e não partido de Creta, mas agora, contudo, ele diz no versículo, de número 22, assim, mas agora, vos admoesto, porque não se perderá, a vida de nenhum de vós, mas somente o navio, então, Paulo, que era esse servo de Deus, que era guiado, pelo Espírito de Deus, Deus já havia falado, ao coração de Paulo, ele estava na firmeza, da palavra, que Deus havia dado, para ele, e ele então, disse agora, eu admoesto a vocês, que tenha o que? Bom ânimo, e Paulo, estava tendo, exatamente, aquilo que ele estava pregando, para que os outros, estivessem ali, e ele teve bom ânimo, na hora da luta, enquanto muitos, estavam desesperados, Paulo estava lá em pé, com bom ânimo, crendo na palavra, porque a pessoa, que crê na palavra, ainda no meio da luta, ainda no meio, da tempestade, e isso, literalmente, falando, porque Paulo, estava no meio, da tempestade, ele, ele conseguiu, permanecer, em pé, e declarar a palavra, dizendo, tenha bom ânimo, meu irmão, o bom ânimo, ele procede, ele precede, o milagre, o bom ânimo, ele abre as portas, para o milagre acontecer, quando a pessoa, não tem bom ânimo, ela anda de cabeça baixa, ela anda triste, ela começa a murmurar, ela começa a reclamar, e isso, só vai fazendo, com que a pessoa, se enrede mais, ao problema, mas, quando a pessoa, ouve, a palavra de Deus, em todo o tempo, você vê Deus dizendo, não temas, tenha bom ânimo, estou contigo, e quando nós ouvimos, a palavra de Deus, e nós recobramos, o nosso ânimo, por aquilo que a palavra, de Deus nos orienta, meu irmão, minha irmã, você pode estar seguro, o seu milagre, está iminente, a sua bênção, estará diante, dos teus olhos, falamos ontem aqui, que foi isso, que aconteceu, quando aquele coxo, que estava em cima, de uma cama, foi pego pelos quatro amigos, que levaram ele, aonde Jesus estava, dentro de uma casa, pregando o evangelho, o tumulto ali, era grande, o que eles fizeram, abrir o teto, e começaram a baixar, a cama, ali pelo teto, quando Jesus viu, a fé que estava, no coração deles, a bíblia diz, que Jesus fitando, os olhos, no paralítico, disse, tenha bom ânimo, perdoado, estão os teus pecados, aí ele disse, a ti te digo, levanta e anda, primeira coisa, que Jesus, quis implantar, no coração, daquele homem, que estava, muito tempo paralítico, a situação dele, não era fácil, o ânimo dele, já tinha ido embora, há muito tempo, mas era necessário, ele recobrar, esse ânimo, para a vida dele, trazer esse ânimo, de volta, para que Deus, pudesse operar, quando Jesus, então, deu a palavra, e disse, tenha bom ânimo, ele então, assumiu aquela palavra, Jesus falou, perdoado, estão os teus pecados, a ti te digo, levanta e o que? e anda, e imediatamente, ele levantou, e saiu andando, o milagre aconteceu, meu irmão, nós precisamos, eu preciso, você precisa, de ter bom ânimo, em qualquer situação, seja ela, boa, ou seja ela, menos favorável, seja numa situação, difícil, que você possa, estar enfrentando, seja até um diagnóstico, médico, que diz que talvez, não haja solução humana, mas você precisa, recobrar esse ânimo, você precisa, encher o seu coração, da fé, que venha a ouvir, a palavra de Deus, para que o milagre, possa acontecer, andar cabisbaixo, triste da vida, pensando no que vai fazer, no que pode acontecer, não vai mudar, a sua situação, mas quando você, meu irmão, aceita a palavra, que sai da boca de Deus, Paulo, foi um homem, usado por Deus, e ele disse, tem de o que? Bom ânimo, é na hora da tempestade, tenha bom ânimo, meu irmão, o ânimo, ele antecede, então o milagre, então ele diz, admoesto-vos, aqui tem ais, ele diz aqui, bom ânimo, porque não se perderá, a vida de nenhum de vós, mas somente o navio, versículo de número 23, ele diz assim, porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, e a quem eu sirvo, esteve comigo, olha que coisa linda, duas declarações, bonitas, aliás, são três aqui, mas duas competia, a Paulo fazer, a Paulo exercer, e a terceira, é a que o próprio Deus, entra em ação, quando ele vê, que nós exercemos, essas duas partes, que é nossa, que temos que fazer, que qual é? ele disse, o anjo de Deus, de quem eu sou, e a quem eu sirvo, aqui está toda a diferença, na vida do homem, e da mulher, para alcançar a salvação, para alcançar a bênção, para alcançar a vitória, nós temos que ser pessoas, de Deus, então ele disse, o anjo de Deus, de quem eu sou, Paulo era um homem de Deus, pastora, como é que eu faço, para ser uma pessoa de Deus? Então a Bíblia, nos ensina, que quando nós somos, guiados pelo Espírito de Deus, nós somos filhos de Deus, vamos lá para Romanos capítulo 8, nós estamos em Atos, um livro a frente, Romanos capítulo 8, versículo de número 14, olha o que ele diz aqui, versículo 14, ele diz o seguinte, vamos ler o 13 também, 13 e 14, ele fala, porque se viver de segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito, mortificar-des as obras do corpo, vivereis, aí ele diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, você está vendo aqui, Espírito com letra maiúscula, então está falando o próprio Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, então todos aqueles que já aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito de Deus passou a habitar dentro dessa pessoa, no Espírito dela, no coração dela, então a partir desse momento, o Espírito Santo vai falar com essa pessoa, através da palavra dele, ele vai nos guiar no coração, ele vai nos dar a direção a ser seguida, então a Bíblia fala que se somos do Espírito de Deus, somos guiados pelo Espírito de Deus, então a pessoa que é de Deus, ela não vai ter prazer nas coisas da carne, ela não vai ter prazer dos pecados, pelo contrário, ela vai mortificar a carne dela, os desejos dela, a concupiscência dela, que é o desejo desenfreado da carne, para quê? para servir a Deus, então a pessoa a ser de Deus, é aquela pessoa que separa a vida dela, para fazer o que agrada ao Senhor, e Paulo fez isso, Paulo teve o encontro com Cristo, no caminho ali, quando ele ficou até cego, provisoriamente, momentaneamente, ele ficou cego, ele perdeu a visão, ele tinha que apagar da vida dele, todo aquele passado dele, que ele era perseguidor do Evangelho, e ali, então naquele momento, que ele teve o encontro com Cristo, a vida dele foi mudada completamente, o Espírito Santo, ali de Deus, passou a habitar dentro dele, e ele agora era um homem, que deveria ser guiado pelo Espírito de Deus, e ele aceitou, ele abriu o coração, ele andou nos caminhos de Deus, e ele se tornou um filho de Deus, verdadeiramente um filho de Deus, a tal ponto que ele disse então, nessa mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, está vendo aqui, ele era de Deus, ele demonstrava que ele era de Deus, todos os dias da vida dele, não adianta a pessoa dizer, eu sou de Deus, e não colocar em prática, não mostrar na prática, não mostrar ali, no testemunho, que ela é uma pessoa de Deus, na maneira de falar, na maneira de agir, na maneira de se portar, na maneira de se vestir, e em todas as maneiras da nossa vida, nós temos que mostrar um proceder, de um homem, de uma mulher de Deus, e Paulo mostrava esse proceder, então ele disse, nessa mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, então para ser de Deus, eu tenho que ser guiado, pelo Espírito de Deus, não deixar ser guiado, pela minha vontade carnal, pelos desejos desenfreados, da carne, você pode estudar, depois na sua casa, que o nosso tempo, não é grande aqui, para meditarmos muito, na palavra, mas você pode estudar, Gálatas, capítulo 5, e ele vai falar ali, das obras da carne, das obras do Espírito, e você vai entender bem, que o filho de Deus, ele tem que abandonar, abandonar as obras da carne, e ter mais, crescendo a cada dia, na vida dele, as obras do Espírito, porque ele tem que ser guiado, pelo Espírito de Deus, e aí ele diz mais, então, ele disse, de quem eu sou, e de quem eu sirvo, você percebe, que você se torna servo, daquele que você entregou, a sua vida, então uma vez, que eu entreguei, a minha vida para Deus, eu me torno servo, desse Deus, foi o que Paulo, estava dizendo aqui, uma coisa está ligada, a outra, o anjo de Deus, o anjo de Deus, de quem eu sou, e a quem eu sirvo, ou seja, Paulo estava dizendo, eu entreguei a minha vida, para Deus, me tornei o que, um servo de Deus, né, o que é o servo, o servo, é aquele que faz, tudo que o seu senhor, orienta, tudo que o seu senhor, manda, ainda que, a vontade, naquela hora, não agrade muito, a essa pessoa, mas ela é serva, a serva não tem que dizer, ah, eu não gostei, eu deixei de gostar, ela pratica, ela serve, ela tem ali, alegria, em servir, então, Paulo tinha, essa alegria, agora, no livro de João, aí você vai, um pouquinho, para trás agora, né, Mateus, Marcos, Lucas, aí vem João, João, no capítulo 15, no versículo, de número 13, Jesus estava ensinando aqui, a continuação, das últimas instruções, aos discípulos dele, e nós somos discípulos, de Cristo, temos que ouvir, também, essas instruções, e ele estava dizendo aqui o seguinte, ele fala assim, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos, versículo 14, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando, então, uma coisa é ligada a outra, é automático, você é uma pessoa de Deus, você se entregou a Deus, você automaticamente se tornou servo de Deus, então, como servo, eu tenho que cumprir ali, toda a vontade, todo o desejo do meu Senhor, se eu faço isso, então, eu vou automaticamente, passar de servo, a amigo de Deus, o problema é que, muitos cristãos, às vezes, o que eles fazem, eles até entregam, a vida deles a Deus, mas eles não sabem servir, eles querem fazer, aquilo que eles acham, que deve ser feito, aquilo que a vontade dele, orienta, que seja feito, e não aquilo, que o Espírito Santo orienta, não aquilo que é a vontade de Deus, para a vida da pessoa, e ela sempre tenta, arrumar uma desculpa, para não fazer, aquilo que Deus está pedindo, a ela que seja feito, então, essa pessoa, ela não está sendo serva, muito menos, será amiga de Deus, agora, quando eu entreguei, a minha vida, ao Senhor Jesus, e eu então, me torno servo, com obediente ali, fazendo, cumprindo, toda a vontade do meu Senhor, automaticamente, eu me torno amigo de Deus, é isso que Jesus está dizendo aqui, para você ter uma ideia, ele fala no versículo de número 15, ele diz assim, já não, ó, já vos não chamarei servos, porque o servo, não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer, olha que coisa linda, então, ele está dizendo, que aquele que já entregou a vida a Deus, se tornando servo, obediente, ele deixou de ser um simples servo, e se tornou já um amigo de Deus, que foi o caso de Abraão, Abraão foi chamado de amigo de Deus, mas você se lembra da atitude de Abraão, quando Deus falou para Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, do meio dos teus, e vai para a terra, que eu vou te anunciar, o que Abraão fez? ouviu, a vida dele era de Deus, o que ele fez? Ele era um servo fiel, ok, Deus está falando, muito bem, eu vou, talvez o desejo do coração dele, seria permanecer, ali, em meio aos parentes dele, claro, que não é vontade, muitas vezes, estávamos com a nossa família, mas Deus tinha outra vontade para ele, outro caminho para ele, e ele então, não reclamou, não murmurou, ele não cogitou, nem em ficar, não, se Deus está falando, eu vou obedecer, como um bom servo, e ele se tornou amigo de Deus, meu irmão, nós temos que ouvir a palavra, temos que ser bons servos, rejeitando o pecado, sendo guiado pelo Espírito de Deus, em todo o tempo da nossa vida, porque ele vai nos mostrar, a Bíblia diz, que ele nos fala, aqui no livro de, no livro agora de João, capítulo 16, vamos João, capítulo 16, a Bíblia fala o seguinte, olha aqui que lindo, João, capítulo de número 16, no versículo de número, deixa eu ver aqui, oito, ele fala o seguinte, e quando ele vier, falando do Espírito Santo, diz assim, convencerá o mundo, do pecado, da justiça, e do juízo, então o Espírito Santo, que habita em nós, quando nós somos ali, filhos de Deus, servos do Deus Altíssimo, ele nos instrui, ele nos guia, ele nos mostra, ele nos guia, ele nos mostra, todo o pecado, está vendo, convencerá o mundo, no caso, o homem, do pecado, da justiça, e do juízo, e ele vai orientando, dentro do nosso coração, como nós devemos proceder, como verdadeiros filhos, e ele revela a palavra, ao nosso coração, para que possamos ser praticantes, dessa palavra, e alcançar a bênção, e alcançar a vitória, e ele diz aqui, pulando para o versículo 13, ele diz assim, mas quando vier, aquele Espírito da verdade, ele vos guiará, em toda a verdade, porque não falará, de si mesmo, mas dirá, tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará, o que há de vir, você está vendo, que coisa mais maravilhosa, é ser servo de Deus, é ser filho de Deus, ser guiado, pelo Espírito de Deus, a Bíblia diz, que ele nos guiará, em toda a verdade, ele vai testificar aqui, no nosso coração, a verdade da palavra, ele vai discernir, nos fazer discernir, entre o bem e o mal, entre o certo, e o errado, ele vai nos fazer, discernir, em toda a nossa caminhada, ele vai nos orientar, para sermos servos, cumpridores da vontade de Deus, isso é muito lindo, meu irmão, e ele vai nos anunciar, a Bíblia diz ainda, ali no finzinho de João, 16 capítulo 3, capítulo 16, versículo 13, a Bíblia diz, que ele nos anuncia, até o que há de vir, você está vendo aqui, que ele tem um cuidado, um zelo muito grande, para com a nossa vida, em instruir em toda a verdade, justiça e juízo, e nos instruir, até no que há de vir, ele tem um cuidado, repleno ali, repleto da nossa vida, meu irmão, para que nós venhamos, andar no caminho, verdadeiramente, que ele tem preparado, para cada um de nós, caminho de vitória, caminho de bênção, caminho de sucesso, ô meu irmão, eu quero andar nesse caminho, você quer andar nesse caminho, você pode, é só você querer, é só você ouvir, a voz de Deus, e ser um praticante, da palavra, Paulo continuou, dizendo um pouco mais, então ele disse assim, no versículo, agora voltando para Atos, 27, versículo 22, ele diz, mas agora vos admoesto, aqui tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida, de nenhum de vós, mas somente o navio, porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, aí ele disse o que? Esteve comigo, e é algo automático, se eu sou de Deus, eu sirvo a Deus, os anjos de Deus, estarão ali ao nosso redor, em todo o tempo, ele estará fazendo o que? ao nosso derredor, para nos proteger, nos livrar do mal, o salmo 91, entra em ação na nossa vida, que é o salmo da proteção de Deus, aos seus anjos, dará ordem ao teu respeito, para que não tropeces, em nenhuma pedra, olha que coisa linda, então é algo automático, eu sou de Deus, eu sirvo a Deus, e ele sempre está comigo, foi o que Jesus instruiu, Mateus 28, 20, vamos lá para Mateus agora, capítulo 28, no versículo de número 20, ele diz o seguinte, ele instruindo os discípulos, Jesus aparece aos discípulos, depois da ressurreição, vamos ler do 16 em diante, para a gente entender, capítulo 28, versículo 16, e os onze discípulos, partiram para a Galileia, para o monte, que Jesus lhe tinha designado, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é me dado o poder, nos céus e na terra, Jesus tinha acabado, de aparecer aos seus discípulos, e aí ele disse assim, no versículo de número 19, Jesus orientou aos discípulos, o mesmo que ele nos orienta hoje, veja bem, os discípulos, eram servos de Deus, como Paulo, eles serviam a Deus também, ali de todo o coração, eram servos, se tornaram amigos de Deus, pela proximidade, pelo amor que eles tinham, em cumprir os mandamentos do Senhor, e Deus sempre esteve com eles, e Deus então, deu ali, um mandamento para eles, o mesmo que ele dá para nós hoje, ele diz, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aí ele diz aqui, versículo 20, ensinando-as, a guardar, todas as coisas, que eu vos tenho mandado, você está vendo aqui, ensinando, a guardar, o servo guarda, todas as coisas, todas as orientações, que Jesus tem, para a nossa vida, e quando Jesus, nos dá uma orientação, ele nos manda uma palavra, é para que possamos seguir, aquela orientação, para que a gente possa, colher a vitória, na nossa vida, se eu não seguir, então a vitória, que poderia surgir, não surgirá, mas se eu seguir a risca, aquilo que Deus está orientando, ao meu coração, me apartar do pecado, do erro, do engano, do roubo, de tudo aquilo, que eu sei, pelo Espírito de Deus, que não agrada a Deus, a vitória será certa, meu irmão, estará diante da tua vida, diante dos teus olhos, a solução para todos, os seus problemas, então ele falou assim, ensina a eles, a guardar todas as coisas, que vos tenham mandado, aí no finzinho, ele diz, e eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação, dos séculos, amém, você está vendo, que coisa linda, foi o que Paulo disse, né, ele falou assim, ó, o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo, então você vê, que quando nós somos de Deus, filhos de Deus, guiados pelo Espírito de Deus, quando nós somos servos, obedecemos aquilo que Deus fala, nos tornamos automaticamente amigos de Deus, e ele está conosco, todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos, então não há o que você temer, não há por que você ficar desanimado, não há por que você ficar desesperado, meu irmão, levante a sua cabeça, pastor, a tempestade está grande, também estava na vida de Paulo, todo mundo estava desesperado, com medo de morrer, mas Paulo tinha recebido a palavra do Deus, que ele servia, que nenhuma vida se perderia, somente a carga do navio, porque não obedeceram, não era para ter partido, partiram, somente a carga e o navio se perderia, e o que ele fez? Colocou a palavra no coração, se manteve em pé, meu irmão, Paulo ficou estruturado, com a palavra de Deus no coração, ele teve bom ânimo, volto a repetir, o bom ânimo precede o milagre, ele antecipa o milagre de Deus na nossa vida, Paulo então se colocou em pé, teve bom ânimo, apregou o bom ânimo para todas as pessoas, para que eles pudessem ver o resultado, e o resultado foi lindo, nenhuma vida sequer se perdeu naquela tempestade, meu irmão, não importa a tempestade que você possa estar vivendo ou enfrentando, saiba que Deus está com você, levante a sua cabeça, seja sempre um filho de Deus amado, guiado pelo Espírito Santo, um servo aplicado, se tornando amigo de Deus, e pode ter certeza, ele estará com você, com a sua família, todos os dias da sua vida, para te socorrer, livrar, guardar, dar a vitória, até a consumação do século, e amém, glórias a Deus, deixa eu falar agora com a nossa amiga Malu, que está aqui, à espera aqui, de chamar ela, para poder ler aí, sei lá se tem testemunhos hoje, mas deve ter, para a glória de Deus, perguntas também, e aí Malu, boa tarde, tudo bem? Estava na espera, na expectativa, para ler os testemunhos, pastora, tudo bem, vou começar a ler, tem vários de novo, glória a Deus por isso, Marilene Santos, todos os dias assisto ao programa Fala Amigo, e fui curada de um som no meu ouvido, e domingo, assistindo o culto do pastor Jaime de Amorim, fui curada de uma infecção na garganta, a Emanuele da Bahia, estava com a gripe H1N1, ficou muito mal de cama, passou sete dias sem poder ir à igreja, ficava em casa assistindo o missionário pela televisão, e foi curada, que lindo, Adriana Rodrigues, há uns quinze dias, pediu oração pela sua cunhada e seu esposo, por uma porta de emprego, para a glória de Deus, o esposo dela já está trabalhando, e o Jonathan, de Santa Bárbara do Oeste, diz que tem um testemunho para contar, há muitos dias, estava passando por algumas lutas, e precisando de uma resposta de Deus, uma direção, foi assistindo ao Fala Amigo, que obtive muitas respostas, e orientações, através da palavra, que tem sido ministrada no programa, só tenho a agradecer a Deus, por todas essas respostas, o Ed Gleison, ele ontem pediu oração, o pastor fez uma pergunta, sobre a dúvida sobre o vinho, não sei se a senhora se lembra, que o irmão dele, ainda não tinha entendido, que a questão do vinho na Bíblia, e aí ele escreveu hoje aqui, queria agradecer, por terem respondido, minha pergunta ontem, sobre o vinho, através da resposta, ainda ficaram algumas dúvidas, mas a palavra de Deus, revelou, em Provérbios 23 e 29, a verdade para o meu irmão, o Espírito Santo trabalhou, e ele foi liberto, glória a Deus, é coisa linda, glória a Deus, a palavra traz libertação, e mais Malu? O Henrique Silvestre, aprendeu que Deus, isso aqui já é uma pergunta, não, Serlei Rodrigues, também é uma pergunta, então acho que acabou, não, tem uma, Cris Lene de Belo Horizonte, pediu oração pela saúde da Maria, que estava com dor no joelho, e ontem ela disse, a Cris Lene, que a dor sumiu, e não está sentindo mais nada, graças a Deus. Ah, glória a Deus, a Malu já estava querendo embarcar, nas perguntas ali, mas daqui a pouquinho eu volto para ela, deixa eu falar com o Pastor Anderson, que também tem testemunhos ali do lado dele, Pastor, boa tarde. Boa tarde, Pastor Iara, boa tarde a você que está assistindo, ao Fala Amigo, olha, a Francisca do Rio de Janeiro, ela agradece, porque ela estava com as vistas embaçadas, e após as orações do Fala Amigo, foi curada, e agora enxerga bem, a Rosa da Bahia, ela fumava há 47 anos, e parou de fumar colocando o nome nas orações do programa Fala Amigo, com esse propósito. A Margarete de Minas Gerais, diz que na quinta-feira, a vizinha dela sofreu um infarto, ela ligou para o Fala Amigo pedindo oração, e ela está bem. A Elenilza, ela diz assim, Pastor Iara, semana passada, orei no programa Fala Amigo, e fiquei curada da queda de cabelo, com a água que coloquei na oração, e lavei os meus cabelos. A Maria do Carmo de São Paulo, diz que ligou há algumas semanas, e pediu oração, pelo casamento dela, e ele está abençoado. A Regina Nascimento do Rio, pediu oração na sexta-feira, por seu esposo, Emily e Nicolas, que iriam fazer uma cirurgia. A Emily e o Nicolas estão bem, e o seu esposo iria fazer também uma cirurgia, hoje, e já não vai mais precisar fazer. Ele foi curada, ela foi curada também de hipertensão. A Maria das Dores de Minas Gerais, Pastor Iara, ela diz assim, Através do projeto de vida, conquistei a mudança de função no meu trabalho, de professora para coordenadora, para a honra e glória do Senhor. Que coisa linda, quantos testemunhos, aquela senhora que fumava há 47 anos, foi liberta, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu vou falar até com vocês do periscope, na hora do testemunho, é a hora da gente dar muitos corações para o nosso Deus, muitos louvor e muita adoração, por aquilo que Deus tem feito na vida de muitas pessoas. Não esquecem de bater o coraçãozinho aí, louvando e adorando o nome daquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Quantos testemunhos lindos. Mas nós daqui a pouquinho vamos voltar com perguntas, mas eu quero ir para outro testemunho agora, que é o testemunho da novela da vida real, do Adelino Lemos, lá de Pinhais, no Paraná. Vamos ver o que o Adelino tem para contar para nós agora. Adelino é caminhoneiro, E em 98, descobre que tem hérnia de disco. Eu já não conseguia trabalhar mais, o caminhão que eu trabalhava, ficou cinco dias carregado aqui na frente, eu não conseguia entrar dentro da cabine do caminhão. E daí fiquei 25 dias praticamente no chão, sentado no chão, né? E fazendo tratamento. O doutor Luiz, médico que acompanhou o caso, explica para nós o que é a doença. Nós temos discos entre todas as vértebras. Então aqui tem uma vértebra e um disco, uma vértebra e um disco. O disco é mole, ele permite os movimentos da coluna. Existe um núcleo no meio dele que permite esses movimentos, e anéis em volta. Quando você rompe esses anéis, o disco sai, o núcleo pulposo sai, e comprime o nervo, a raiz nervosa. E a raiz nervosa passa por uma estrutura óssea, que não aumenta de tamanho, uma caixa óssea. E de repente ela passa a ocupar o espaço junto com o disco. comprime o nervo, a raiz nervosa, e o paciente passa a ter sintomas, que podem ser apenas dor, na maioria das vezes, uma dor muito importante, ou às vezes também uma falta de força. Até que um belo dia o sujeito espirra e tem uma hernia discal. Não foi o espirro, evidente. Foi todo aquele processo gradativo que levou à formação do disco e à compressão da raiz nervosa que está aí colocada. No andar, assim, ele andava bem torto, não se dizia assim, sabe? Porque, devido às dores que ele sentia, né? Daí eu consultei esse doutor Madaloso, né? Me informaram, diz, ó, esse é um médico muito bom, é uma cirurgião muito bom. Aí, eu já tinha feito várias radiografias, né? E na radiografia não aparece essa... essa hernia de disco, né? Daí ele fez a tomografia, né? E daí depois veio o resultado, ele disse pra mim assim, ó, ou você faz a cirurgia, né? Que é o meio melhor, né? Fazer a cirurgia, só que a cirurgia também não é garantida, né? Eu lembrei dele, é um paciente que tinha um... era um trabalhador braçal, tinha um caminhoneiro, né? Que tinha uma dor bem importante, já com muito tempo de evolução. Daí ele me passou os exercícios, né? E daí eu vim pra casa, continuei vários e vários dias em casa e tomando injeção forte e aquilo não passava, não passava, né? E daí até que eu clamei ao Senhor, ao Senhor Jesus Cristo. Foi então que um dia, eu assistindo o culto pela televisão, eu senti no coração de Deus, assim, senti verdadeiramente um chamado pra ser patrocinador, né? Pelo telefone eu fiz a inscrição de ser associado na época. E a partir daquele momento, eu fiquei muito, muito, muito feliz mesmo, no momento que a moça do outro lado falou, a partir de agora você já é uma associada, você vai fazer parte dessa obra. Foi onde que Deus, o Senhor Deus, abriu, começou a abrir as portas. Meu esposo foi curado da hérnia de disco. Como aconteceu a cura de Adelino? A dor desapareceu do dia para a noite. Isso já faz quase 15 anos. Poucos meses eu já pude voltar ao trabalho certinho. Não precisei mais fazer exercício. Agora, daquela época pra cá, nunca mais deu problema na minha coluna. Foi glórias ao Senhor Jesus. Hoje eu estou construindo minha casa aqui, praticamente eu fiz a metade da casa, né? Sozinho, né? A esperancinha era só a cirurgia, né? Mas, graças a Deus, não precisou, né? E é o que nós temos falado. Se somos filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito de Deus. Ele aceitou o chamado, ele com a sua esposa, que sempre, ela sempre assistiu o show da fé, aceitou o chamado de ser patrocinador. Mas o patrocinador não é para todos, é para aquele que Deus fala ao coração. Se você é essa pessoa que diz, pastor, eu tenho sentido há muito tempo de me tornar um patrocinador, mas ainda não tomei atitude. Mas eu sinto esse desejo no meu coração. Ou talvez aquela pessoa que diz, pastor, eu ainda não tomei atitude, porque humanamente falando, eu não tenho condições. Mas, meu irmão, quando nós agimos pela fé, Deus, ele dá ferramentas, ele vai dar para você ali exatamente o que você precisa para ser um cumpridor daquilo que ele está te chamando. Quando ele te chama, ele te torna capaz, ele dá completamente para você as ferramentas, as condições necessárias para você ser um cumpridor da vontade dele. Então, você que deseja ser um patrocinador, ligue para a nossa central de atendimento no Rio de Janeiro, é o 0 prestadora 21 21 41 35 10, 21 41 35 10, ou 0 prestadora 11 31 81 90 22, aí você diz assim, pastora, olha, eu sempre senti o chamado no coração, mas eu nunca tive, assim, ânimo para ser um patrocinador. Pois é, você viu a palavra que Deus nos está trazendo desde ontem aí, que o bom ânimo, ele precede o milagre? Então, o que você está esperando para tomar a sua decisão, para aceitar a voz que está, de Deus que está falando ao seu coração? Você também pode ir direto a uma agência do Bradesco para fazer o seu depósito do patrocinador, chegando na agência do Bradesco, você diz, olha, eu quero fazer um depósito na agência 3378-2, conta corrente 29 315-612, agência 3378-2, conta corrente 29 315-612, se for no Banco do Brasil, você pode, então, fazer o seu depósito do patrocinador na agência 0101-5, conta corrente 62 120-X, agência 0101-5, conta corrente 62 120-X, e que Deus abençoe muito a sua vida. Deixa eu voltar a falar com a Malu agora, para pegar aí algumas perguntas. Malu, fala para a gente aí, qual a primeira? Vou ler a do Ed Gleison, que é o mesmo do testemunho do vinho que eu li hoje, ele tem uma dúvida, assistindo ao programa, ouvindo a rádio, e etc, estou alimentado, ou preciso também ter as minhas próprias revelações lendo a Bíblia? É importante que você ande também pelas suas próprias pernas, porque Deus quer falar com você também, Ele vai usar outras pessoas para falar ao seu coração, mas Ele quer que você também tenha essa comunhão com Ele, para Ele te instruir, para Ele te ensinar. Então, ainda que você ouça pregações, vá à igreja, tire o período seu com Deus, para orar, para meditar na Palavra, porque com certeza Ele quer falar com você. Existem, nós já falamos sobre isso no programa, existem ali mandamentos, que são comuns a todos, e mandamentos específicos, então Deus vai falar com todos, e Deus muitas vezes fala especificamente com você, quando você está no seu período de comunhão, de consagração ali a Deus, orando, buscando, lendo a Bíblia, pode ter certeza que Ele vai falar muito com você, em nome de Cristo. Outra, Malu? O Leandro Júnior, pastor, ele está perguntando o que quer dizer, o seguinte versículo, Tornados para trás e cobertos de vergonha, serão os que confiam em imagens esculpidas, que dizem as imagens de fundição, vós sois nossos deuses, vós sois nossos deuses, ponto. O que isso quer dizer? É a pessoa que segue a ídolos mudos, a Bíblia fala, Jesus declarou isso, Ele falou, eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida, ninguém vai ao Pai, se não for por mim, então não tem outro caminho, não adianta eu querer encurtar o caminho, não adianta eu querer pegar um atalho, que eu não vou chegar dessa maneira ao Pai, se Jesus mesmo declarou, Ele é a própria palavra, e Ele disse, ninguém vem ao Pai, se não for por mim, então nem queira pegar outro caminho, aí a pessoa tenta pegar um atalho, ela vai, como diz esse versículo, se dobra, se coloca ali diante de algumas imagens, e ela pede ali, mas ela não vai ser respondida, é isso que a Bíblia está dizendo, o nosso caminho é Jesus, meu irmão, vai nesse caminho, que Ele orientou, que nesse caminho você será bem sucedido, terá resposta às suas orações, porque foi Ele mesmo que declarou, que ninguém, atenção, ninguém, pode ir ao Pai, se não for por Ele, Jesus, que é o caminho, outra pergunta Malu, aí vem a Cláudia de Minas Gerais, e pergunta assim, por que as pessoas fazem promessas, para imagens de esculturas, e recebem o milagre, sei que elas nada podem fazer, mas como explicar a situação? Olha irmã, Deus é misericordioso, então se não fosse a misericórdia de Deus, teríamos sido consumidos vivo ali, Deus é misericordioso, mas pode ser que aconteceu também, uma coincidência ali, ué, por que não? Agora, Deus é muito misericordioso, minha irmã, Deus, muitas vezes a pessoa está orando, e ela às vezes até se coloca, diante de uma imagem ali, de escultura, mas chegou um momento, da oração dela, que sem até mesmo, ela perceber, ela orou a Deus, ela orou a Deus, em nome de Jesus, e quando nós oramos, e clamamos a Deus, é Ele que faz a resposta, e infelizmente, o inimigo às vezes faz a pessoa ficar confusa ali, e ela atribuiu o milagre que Deus realizou, porque ela pediu a Deus, que Deus realizou a outros santos, que na realidade, a palavra de Deus não orienta, que é assim, então às vezes ela se confunde, o inimigo às vezes também faz, exatamente para a pessoa continuar, no caminho da idolatria, então volta a repetir, aquilo que nós falamos na pergunta anterior, e Jesus declarou, que Ele é o caminho, ninguém vai ao Pai, se não por Ele, então não vai, não tem como, não tem jeito, tá bom? Tem que ser por esse caminho, que é Jesus, Ele sim dá a vitória, Ele sim dá a benção, agora pode acontecer isso que a gente falou, na hora da oração da pessoa ali, ela falou com Deus pedindo com fé, e Ele cumpre a palavra dEle, Ele foi, o milagre aconteceu, e a pessoa se confundiu de pessoa ali, atribuindo aquele milagre que Deus fez, a outra pessoa, a um outro homem ali mortal, que não deveria mais acontecer, outra pergunta Malu? Da Erilene Soares, pastora, meu nome é Erilene, sou do Piauí, gostaria de saber, quando uma criança está vendo briga em sua frente, como se ela estivesse delirando, o que significa? A minha filha toda noite não dorme, ela diz que vê brigas, e eu não sei o que fazer. Olha, irmã, a senhora precisa, é, viver na vida da sua filha, aí um processo de libertação, pode ser que esteja aí, alguma perturbação, perturbando ela durante a noite, algum espírito maligno, converse com o seu pastor, peça para o seu pastor fazer uma oração por ela, e você também ore pela sua filha, cerque ela com fé em nome de Jesus, repreenda o espírito da perturbação, declare a palavra de Deus, que nenhum mal te sucederia, não chegaria na sua vida, nem na sua casa, nenhuma seta que voe de dia, nem que voe de noite, então repreenda, diga espírito maligno, espírito de perturbação, eu te ordeno, sai da vida da minha filha, da minha casa, em nome do Senhor Jesus, faça aquela oração forte mesmo, aquela oração da fé, que esse mal com certeza vai embora, mas pede aí, auxílio ao seu pastor, leve a sua filha, para que ele possa também orar por ela, e estar na mesma fé com vocês, naquela cobertura espiritual, tá bom? Mais uma, Malu? Roubada, Fabiana Santos, gostaria de saber o que fazer para seguir Jesus, sempre caio nos mesmos erros, e muitas vezes no meu próprio caráter, que não é bom, não consigo ser verdadeira com as pessoas, dentre outras coisas. E por que você não está ouvindo o Espírito Santo de Deus, irmão, é a pregação que nós fizemos hoje aqui, a Bíblia diz, se somos filhos, somos guiados pelo Espírito de Deus, se eu sou guiada pelo Espírito de Deus, e não pela carne, então de maneira nenhuma, eu vou cumprir os desejos da carne, e se em algum momento eu deslizei, eu já vou pedir perdão ao meu Deus, e vou voltar para seguir a orientação do Espírito Santo, então passe a seguir a orientação de Deus, minha irmã, peça para o Espírito Santo falar com você, falar ao seu coração, e siga as instruções dele, se torne filha de Deus, serva do Deus Altíssimo, cumpridora da palavra, e com certeza você será amiga de Deus, no nome de Jesus, tá bom? Vou falar agora com o Pastor Anderson, que também tem perguntas, Pastor, a primeira pergunta. Essa daqui veio de São Paulo, a Solange, ele pergunta assim, Pastor Iara, compre produtos de cosméticos, né, para vender com uma pessoa idólatra, isso tem algum problema, devo deixar de comprar com essa pessoa? Olha, você não vende, né, a pessoa que é idólatra, é isso, Pastor? Isso, ela compra para vender, para revender, na verdade, e aí ela quer saber se deve continuar comprando com ela, uma vez que essa pessoa é idólatra. Não, se você não está vendendo nada de idolatria, não tem problema, o que a pessoa faz é problema dela com Deus, isso já não é problema seu. Olha, eu compro um produto do Pastor Anderson, um exemplo aqui, o Pastor Anderson é uma pessoa que, um exemplo, tá, que ele não é, ele é um homem de Deus, ah, uma pessoa que ela é idólatra, ali vende coisa de idolatria, mas eu compro produtos, por exemplo, ele vende roupa também, eu compro roupa dele, o que ele faz da vida dele é problema dele, agora o que eu não posso é ser conivente, comprar aqueles objetos, ali, idólatras, para poder vender também, aí eu estaria errada, tá bom? Outra pergunta, Pastor? O Dagmar da Bahia pergunta assim, se é pecado, né, eu colocar a foto da mãe dele na estante, uma vez que ela já faleceu? Não, você não, não tem pecado de você colocar a foto para lembrança, você não pode idolatrar, idolatria é tudo aquilo que a gente coloca acima de Deus, então se você colocar qualquer coisa, seja um carro, não é só fotografia, seja um carro, seja uma casa, seja um bem que você tem, um filho, uma filha, um marido, uma esposa, um pai acima de Deus, aí isso aí já se tornou idolatria, tá bom? Mas se não, só por lembrança ali, eu quero lembrar da minha mãe, ou quero lembrar do meu pai que faleceu, não tem problema, desde que não esteja acima de Deus, tá bom? Outra. Marcelo da Silva do Rio de Janeiro pergunta, Pastor Iara, Deus pode operar na vida da pessoa que duvida de sua existência? É complicado, hein, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e a Bíblia fala o quê? Que o justo viverá do quê? Da fé, então como é que eu vou querer algo de Deus na minha vida, se eu não creio nem na existência de Deus? Então eu tenho que crer, para que eu possa ver a operação de Deus, sem fé é impossível agradar, se eu não consigo agradar a Deus, como que eu vou receber alguma benção de Deus na minha vida? Então o primeiro passo, é a pessoa abrir o coração, se ela diz assim, mas eu não consigo acreditar, pede para Deus mudar o teu coração, o teu pensamento, fala assim, Senhor me visita, visita o meu coração, visita Senhor as minhas emoções, os meus pensamentos, pai revela a tua palavra ao meu coração, aquela palavra que vai fazer eu acreditar no Senhor, que vai abrir os meus olhos espirituais, e ver a sua existência, e provar e ver, que o Senhor verdadeiramente é fiel, existe, está comigo, e Ele vai fazer obra na sua vida, e você vai alcançar as suas bênçãos, e as suas vitórias, nós vamos agora a palavra de hoje, do Telegram com o missionário R.R. Soares, missionário é com o Senhor. Fala amigo! Bom dia amigos, vamos agora ouvir aquela palavra bonita, para nos levantar, há pessoas que Deus está dando uma chance, alguns estão dando as últimas chances, mas elas não estão acordando, eu espero que você acorde na primeira, para não se sujar mais, e se libertar, primeiro, porque você não sabe o que é que está programado, para lhe suceder, o Salmo 14, versículo 6, diz assim, vós envergonhais, o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio, não faça isso, Deus é o refúgio do pobre, você envergonha o conselho dele, aquilo que Deus deu para ele, onde é que você vai parar desse jeito? A pessoa inocente, ela falta certo conhecimento, não faça negócio com ela, e se fizer, faça de maneira tão clara, para você não ser achado, por Deus, como explorador, um abusador de inocentes, e com qualquer pessoa a respeito, deixa eu orar com você agora, pai, eu clamo por esta vida, que ainda não te conhece verdadeiramente, Pai, olha no coração dela e perdoa ela, senão ela nem vai entender, porquê que socorrou essa pessoa, que ela vai assistir agora, assiste esse milagre, pensa, eu volto seguido para terminar a minha oração, Vicente, o que Deus fez para você? Vim por causa do braço, porque eu levei uma queda, eu não aguentava levantar o braço, até onde é que eu levantava, só tem que ir assim, e agora? Graças a Deus, Deus libertou o Vicente? O meu cunhado estava brigando, lá no portão, lá de casa na chácara, e eu peguei e fui para socorrer ele, aí na saída eu não sei com o que eu tropecei, e eu machuquei aqui o ombro esquerdo, aí eu não aguentava mais dormir desse lado assim, virado para cá, que doei aqui o peito todinho, eu já não aguentava nem fazer assim com o braço, eu fazia até aqui assim, não aguentava e barra assim, de cheitinho igual esse daqui, agora, pela honra e glória de Deus, levanto a mão e rio, graças a Deus, salva tudo. Agora vamos orar? Termina a oração? Querido Deus, obrigado que o Senhor falou a esse coração. Eu abençoo essa pessoa agora, em o nome de Jesus, e mando o mal, sai desta vida, e nunca mais oprima essa pessoa, em nome de Jesus. Amém. Fala, amigo! Louvado seja Deus, e você que quer receber todos os dias, a mensagem do missionário R.E. Soares, através do Telegram, é só você então baixar o aplicativo, aí no seu Android, ou no seu iPhone, e você depois então, acessar aí, com o contato do Telegram, aqui do programa, fala amigo, manda um oi para a gente, manda olá, quero receber a mensagem do Telegram, e você todos os dias, irá receber aí, na comodidade do seu lar, uma palavra de Deus, e uma oração da fé. Anote então, o contato do Telegram, 21 9 90 63 64 31, 21 9 90 63 64 31. E falando do missionário R.E. Soares, hoje ele estará na nossa igreja, em Miami, deixa eu falar com a Malu, que vai dar para vocês aí, o endereço da nossa igreja de lá. Malu. Vou dar o endereço, a igreja de Miami, o missionário está lá hoje, às 19h30, a igreja fica na 85 46 Southwest 40 Street, e eu fico muito feliz de ler, pastora, porque a gente recebeu cada testemunho bonito das reuniões nos Estados Unidos, nós vamos postar no Facebook para o pessoal ver, no Facebook, YouTube, todo mundo vai ver como tem milagres bonitos, e o pessoal pelo YouTube e pelo Facebook indo para as reuniões, coisa linda. Que coisa linda, Malu. E as pessoas também podem assistir ao vivo, que é enviado para nós pela internet, ali no canal IGD, que é o canal 9 da nossa TV, a pessoa pode acompanhar o ao vivo do missionário lá em Miami, como foi ontem, né? Também que foi passado a noite, eu acompanhei, foi realmente uma benção maravilhosa. Já na sexta-feira, o missionário estará presente conosco aqui no programa Fala Amigo, e vai poder contar até um pouquinho mais da benção de Deus. Fala, Malu. O que foi, Malu? A Malu está dando um toque ali. Quer falar mais uma coisa? Eu confundi assim, não, eu quero falar, mas a senhora falou, o missionário vai estar aqui, eu fiz, tipo de feliz, né? Mas a pessoa pode assistir também ao vivo pelo Facebook, pelo Facebook, pelo YouTube, qualquer rede social do missionário, vai assistir o missionário ao vivo. Amém, glória a Deus. Vamos acompanhar essa benção que está sendo essas campanhas. Agora nós vamos para o clipe, né? Geração eleita, somos a geração eleita, povo escolhido do Senhor. Daqui a pouquinho eu já volto na oração da fé. Amém, glória a Deus. Geração eleita Povo santo, povo Para anunciar Nos tirou das trevas para a sua luz Geração eleita Sacerdócio real Povo santo, povo Escolhido Para anunciar As grandezas E Deus nos tirou das trevas para a sua luz Vivemos, seguimos Para o alto Prosseguimos Em frente Com Cristo Avançamos Tristezas E dores Ficaram para trás Em frente Com Cristo Desistir Jamais Geração eleita Sacerdócio real Povo santo, povo Escolhido Para anunciar As grandezas de Deus Nos tirou Nos tirou das trevas Para a sua luz Vivemos Vivemos Seguimos Para o alto Prosseguimos Em frente Com Cristo Desistir Avançamos Tristezas e dores Ficaram para trás Em frente Com Cristo Desistir Jamais 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 Oh oh Jamais Jamais Povo de Deus Desistir Vivemos Seguimos Para o alto Prosseguimos Em frente Com Cristo Avançamos Tristezas E dores Ficaram Para trás Jamais 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 O meu alto É Cristo Desistir Jamais Desistir Jamais Jamais Tenha bom ânimo Levante a cabeça Deus está contigo Até a consumação dos séculos Vamos orar agora em nome do Senhor Pai querido e amado Nós entramos na tua presença Neste momento Pai separado Para a oração da fé E Pai eu quero orar por todas essas pessoas Que fizeram seu pedido de oração Seja por telefone Ou seja Deus por qualquer mídia social Que essa pessoa entrou em contato E ela meu Pai colocou o seu nome O nome de um familiar Oh Deus Que está passando por um problema difícil Por um meu Deus ali uma necessidade E seja ela qual for Eu oro ao Senhor agora Pai E peço o teu poder E peço Pai A tua mão em favor desta pessoa agora Poder de Deus Começa a operar nessa vida Na vida deste homem Na vida desta mulher Na vida desta criança Deste jovem Oh Deus querido Pai Comece a passar o teu poder agora Arrancando meu Deus O mal que se alojou No corpo desta pessoa Seja meu Pai Em forma de uma enfermidade De um caroço De uma hérnia Meu Deus Em formato ali Meu Pai De uma sinusite Uma rinite alérgica É uma alergia Meu Pai Que ela tem de algum alimento Alergia no sangue E Pai Ela está toda empipocada Meu Pai A mão dela O braço dela As pernas Meu Deus É o rosto dela Meu Deus querido Mas Pai Eu venho agora anular Essa ação da alergia No corpo desta pessoa No organismo dela agora E eu digo que sai Sai essa tosse alérgica E essa pessoa Já está mais de um mês Com essa tosse Parece que a tosse não passa E ela já tomou xarope Já tomou remédios Mas nada adiantou Mas Pai Eu peço agora Entre em ação Com o teu poder Meu Pai Passe agora nos bronquios Passe agora Meu Pai No pulmão desta pessoa E arranca Meu Pai Toda alergia Toda tosse Meu Deus Todo mal estar Que essa pessoa Possa estar sentindo É este problema Meu Pai Que ela sente Meu Deus Fortes dores Cólicas O problema no intestino É o problema Meu Pai No ovário É o problema Meu Pai Nas trompas Desta mulher Eu digo que saia Saia toda endometriose Saia agora Em nome de Jesus Toda hemorragia É em nome de Cristo É em nome de Cristo Que eu ordeno agora A saída desta dor A saída desta enfermidade A saída deste mal Eu digo desaloje deste corpo Desaloje agora Do familiar desta pessoa É você enfermidade Que jogou essa pessoa No leito de um hospital Mas eu te repreendo agora E eu digo sai deste corpo Sai agora Em nome de Jesus Eu ordeno Eu exijo Que batem retirada Seja a dor A enfermidade Ela qual for Do maior ao menor agora Em nome de Jesus Eu ordeno Que vá embora desta vida E Pai Eu quero agora Ministrar a tua bênção A bênção Meu Pai Da cura completa E total Para este corpo Ó Deus querido Para este órgão Meu Pai amado Eu quero ministrar A tua bênção também Senhor Para este casamento A tua bênção Na vida Meu Deus Financeira desta pessoa Na empresa dela Para que ela feche Meu Deus Grande contrato Aquelas vendas Meu Pai querido Que estavam amarradas Que sai em nome de Jesus E que ela possa ter Meu Pai Boas vendas agora Pai Eu ministro a tua bênção Na vida de todos Que pediram oração E na vida de todos Que oraram comigo agora Seja alcançados Pelo poder de Deus Libertos Curados Agora salvos Em o nome de Jesus E quem crê Diga amém Glórias a Deus A oração da fé Foi feita E pode ter a certeza Que Deus entrou em ação Na sua vida Meu irmão E a bênção de Deus Será completa Para que a sua alegria também Seja completa Em nome de Jesus Estamos chegando nos Segundos finais Do nosso programa Mas amanhã Quarta-feira Nós estaremos de volta Aqui ao meio-dia Porque temos um encontro marcado Não é com a pastoreara não É com o próprio Deus O Criador dos céus e da terra Tá bom? Amanhã então meio-dia Espero por você Deus te abençoe E até amanhã E até amanhã